Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? De volta aqui aos estúdios do canal Três Pontos pra falar sobre a negociação de Christian com o Cruzeiro que basicamente tá sacramentada, a negociação andou nos últimos dias, nas últimas horas e na próxima temporada Fernando Diniz vai ter o seu sonho realizado, o jogador que já foi muito procurado pelo técnico desde a época do Fluminense deve ser jogador do Cruzeiro, só se realmente acontecer algo muito próximo que aconteceu com a situação do Christian no Bahia, que foi uma situação que também já tava sacramentada o Atlético chegou a se despedir do jogador, mas a negociação andou pra frente nos detalhes finais, nos trâmites finais mas eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre algo que a torcida do Atlético cantou no protesto que aconteceu nesse intervalo de data FIFA, né? A gente teve 200, 300 torcedores na porta do CT do Caju deixando bem claro, fora todo mundo, diretoria e elenco vagabundo e eu não consigo julgar o sentimento do torcedor depois de um ano tão frustrante eu acho que se o torcedor ele chega e fala, fora todo mundo, menos não, eu acho que nesse momento o sentimento do torcedor do Atlético é querer ver todo mundo longe é querer ver todo mundo distante, é querer ver todo mundo fora do clube eles não separam, ah esse aqui teve mais responsabilidade, esse aqui teve menos responsabilidade então assim, é natural o canto da torcida eu só tenho preocupação, como eu tenho preocupação com basicamente tudo envolvendo o Atlético como o Atlético vai administrar essa limpa no elenco, essas saídas do elenco essa reconstrução pro time da temporada que vem porque eu manteria alguns jogadores, você manteria outros jogadores é realmente fora todo mundo o Atlético precisa de uma limpa completa ah, mas o jogador não tem mais clima e talvez esse seja o primeiro ponto interessante pra gente começar a trocar ideia ah, mas quantas vezes a gente não chegou aqui e falou que o Coelho não tinha mais clima hoje eu acho que a maioria do torcedor do Atlético entende a importância do Coelho entende que o Coelho é uma das peças pra ficar pra próxima temporada ah, mas a gente já não teve clima com o Coelho mas agora tem eu acho que, salvo algumas exceções de alguma maneira clima se cria salvo algumas exceções mas, de alguma maneira, se o jogador começar a desempenhar bem o que a gente espera que aconteça na próxima temporada porque eu acho que o Atlético tem muito potencial que é imprimido por um ano de tantos erros eu acho que o torcedor ele abraça de novo eu acho que existem sim jogadores que não tem mais clima pra vestir a camisa do Atlético eu acho que o Kaique Rocha não tem mais clima pra vestir a camisa do Atlético eu acho que o Eric não tem mais clima pra vestir a camisa do Atlético eu acho que o Christian era um desses jogadores com uma relação desgastada mas, por exemplo, Léo Godoy será que se o Léo Godoy não começasse a ser alguma coisa do que a gente pensou que o Léo poderia ser nos últimos, pô, sei lá nos últimos dois anos de estudiante se ele começasse a ser no Atlético será que o clima não muda com o Léo Godoy? se o Gamarra tiver uma sequência e dar uma resposta a partir de uma sequência de jogos que ele nunca teve com o Atlético será que o clima não muda com o Gamarra? então eu acho que essa questão do clima a gente precisa entender qual os jogadores realmente não tem clima nenhum a gente precisa entender qual os jogadores realmente não tem nenhuma chance de fazer esse jogo virar e os jogadores que, a partir do momento que começarem a desempenhar um jogo melhor eles podem ter uma nova história no Atlético podem recomeçar, podem desempenhar mais que é isso que eu também torço para que vários jogadores consigam subir o nível do que eles vêm apresentando acho que o Atlético teve vários jogadores jogando muito mal ao longo da temporada mas eu acho que principalmente o Atlético, ele teve um contexto ele teve um cenário que foi jogadores pouco potencializados quando você tem cinco treinadores no ano quando você tem tantas rupturas de modelo de jogo seus jogadores são pouco potencializados mas isso não significa que a limpeza no elenco não tem que acontecer isso não significa que a reformulação no elenco do Atlético não tem que acontecer eu, assim, cogitaria liberar jogadores importantes se você me perguntar hoje ah, Thiago, chega uma boa proposta pelo Canobi você libera? cara, com muitas dúvidas com muitos pontos de interrogação mas eu libero se hoje chega uma proposta relevante para o Maestriani eu libero se hoje chega uma proposta relevante para o Zapeli até para o Zapeli que é um dos meus jogadores favoritos eu cogito eu acho que a reconstrução ela tem que acontecer de qualquer forma eu acho que para o Atlético alcançar o sucesso que ele almeja para a próxima temporada que é voltar a ser minimamente competitivo a reformulação é um passo obrigatório e isso passa por liberar alguns jogadores e assim, essa reformulação ela já veio acontecendo ao longo do ano liberando o Pedro Henrique liberando o Gumoura liberando o Alex Santana o grande ponto é a reposição que o Atlético vai trazer para as peças que ele liberar porque liberar é muito fácil pô, vai, segue tua vida por exemplo o Lucas Giori se o Atlético quiser o Atlético consegue uma graninha no Giori segue a vida assume o erro e vambora da mesma maneira que fez com o Romil Beric mas será que o Atlético está disposto a fazer uma reformulação tão grande? é uma reformulação como essa da trabalho é uma reformulação como essa cara então assim ao mesmo tempo que a gente pensa nas saídas a gente tem que pensar também em quem vai chegar para o clube que algo que o Atlético ele se posicionou muito mal no mercado de transferências foi o fato de foi o fato de não repor de uma forma justa não repor de uma forma necessária não repor de uma forma que a gente conseguisse manter o nível do elenco e óbvio que a ideia não é perder os jogadores e não repor e fazer um processo de enfraquecimento do elenco pelo contrário a gente precisa fortalecer o elenco então até para as liberações o Atlético precisa pensar nas chegadas o Atlético ele passou muito tempo sem pensar em chegada de jogador é quase um ano pensando em só refugio, refugio, refugio então a reformulação do elenco do Atlético passa pelas saídas mas passa pelas chegadas nem que seja um Atlético falando puta, a gente vai passar 6 meses apostando em alguns jogadores mais experientes mas apostando principalmente na base por que? assim só enfraquecer o elenco e não repor de jeito nenhum não vai levar o Atlético a lugar nenhum vocês sabem disso e assim eu não tenho grandes expectativas para o próximo mercado não, tá? eu não tenho assim aquela expectativa que o Atlético ele vai porra, alcançar jogadores de um nível foda não eu espero que o Atlético faça um bom mercado de operários da bola jogadores que cheguem no clube para competir jogadores que cheguem no clube para fazer o Atlético novamente como Paulo Autori falou na coletiva um time extremamente competitivo um time extremamente viril um Atlético muito frágil fisicamente e um Atlético com uma ideia de jogo bem definida que eu acredito até pela presença do Paulo Autori que seja um time que que acabe jogando mais em transição eu acho que essa ideia de jogo é uma ideia um pouco mais óbvia que a gente vai ter daqui para o final do campeonato enfim rapaziada nossa nossa jornada com certeza não vai ser uma jornada fácil nossa jornada com certeza não vai ser uma jornada tranquila tanto para fugir do rebaixamento mas quanto para fazer essas mudanças no elenco eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse fora todo mundo fora todo mundo sem enxergar ninguém é muito perigoso fora todo mundo levando em consideração só o mau momento não os bons momentos é muito perigoso e o Christian enfim deve ser jogador do Cruzeiro acho que o torcedor do Cruzeiro nesse sentido pode ficar feliz